Continua nossa aula? Na aula anterior, vimos esse modelo aqui, que é o modelo WGP mais Minimax GP, chamado de Extended Weight Go Program, que é um modelo estendido, tá ok? Recapitulando, lembrando que o λ, quando o λ é igual a 0, tem-se o modelo Minimax. Quando o λ é igual a 1, tem-se o modelo WGP. Por exemplo, em valores intermediários de 0 a 1, tem-se a combinações de ambos os modelos, tá ok? Então, o que muda para o modelo lexicográfico? Lembrando que a programação lexicográfica é chamada de PSM, Programação Sequencial Multiobjetivo, tá ok? Os objetivos são hierarquizados com prioridades diferentes. Aqui nós temos o modelo lexicográfico. Vocês podem ver que otimiza seus objetivos de primeira ordem, segunda ordem e assim sucessivamente. Lembrando que nós temos uma variável Minimax para cada objetivo ou cada meta, ok? E a ideia é a mesma. Quando o λ é igual a 0, tem-se o modelo Minimax. Quando o λ é igual a 1, tem-se o modelo LGP, ok? Essa é a principal mudança. Avançando, tomando como base o exercício anterior, o modelamento estendido por erro do programa Ficaria dessa forma. Nós temos aqui 1 menos λ vezes a variável de Zil, mais o λ vezes os pesos para cada variável, ok? E algumas restrições. A restrição e o peso. Menos D1 tem que ser menor ou igual a 0. E aqui nós temos as demais restrições, tá ok? Para facilitar, vamos verificar como é um modelado em língua, ok? Um segundo. Aqui nós temos o modelo. E vamos verificar como modelar isso em língua, ok? Então, aqui eu uso o software LINGO, que é um ano de linguagem e modelagem. Preferencialmente, gosto de trabalhar apenas com exemplos didáticos. Então, aqui nós temos o modelo que eu disse anteriormente. No caso aqui, vou variar o λ, sendo igual a 0,3, ok? 1 menos 0,3 vezes a variável D, que é a variável Minimax, mais 0,3 vezes os desvios. Lembrando que nós temos a restrição de horas máquinas, horas ondas e margem de contribuição. E a restrição IGP. Então, supondo que a empresa não aceita ter horas máquinas a mais, que não vai ter que comprar novas máquinas. Entretanto, é possível ter horas extras, ok? Portanto, que na função IGP tem P1, que é a minimização para as horas a mais. N2, que é a empresa aceita ter horas extras. E N3 aqui, por quê? A empresa deseja ter a máxima margem de contribuição possível, ok? E por fim, nós temos aqui a restrição pertinente ao Minimax. Otimizando aqui, nós vamos ter esses valores. x1 é igual a 9, x1 é igual a 1, x2 é igual a 9. E repare que terendo um desvio positivo de 13, ou seja, a nossa margem de contribuição será de 13 unidades monetárias, não dessa. E conforme o D é igual a 0, significa que não houve nenhum desvio na função objetivo. Dessa forma, nós encerramos a nossa aula sobre modelos estendidos de Golpo Program.